Os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos é o México, a China, que hoje em dia tem essa questão do déficit gigantesco, da balança comercial, é o Brasil também. Então, os Estados Unidos tem grandes parceiros. E como que é ter a economia dos Estados Unidos hoje? Tá muito boa. Tá muito boa. E tá boa pra quem? Tá boa principalmente pra aqueles que cruzam a fronteira. Eles estão indo pra lá porque é o seguinte, um exemplo, que numa reportagem recentemente da Folha, que mostrou um pouquinho a situação dos guatemaltecos e os mexicanos, é o seguinte, o que eles ganham em uma semana no país dele, vamos supor, na Guatemala ou no México, é o que eles ganham em duas horas de trabalho nos Estados Unidos. Então, é claro que eles vão querer atravessar a fronteira. É claro que vai ser algo interessante pra melhorar a qualidade de vida deles. Só que aí tem a questão. Eu tenho que atravessar a fronteira. E, pro Trump, isso é algo que não é bacana. Não é que o Trump fala, olha, não quero de forma alguma um migrante aqui, ou uma pessoa diferente. Se ele for legal, ok. Se não for, aí já é um grande problema. Porque a gente tem que entender que o processo migratório da humanidade, ele é natural, tá? Nós somos, a gente sempre migrou, você percebe que desde a formação da agricultura, a gente só conseguiu ocupar todo o terreno global a partir das migrações. Então, é uma questão muito importante a gente entender que existem. A migração natural, né? Então, ela vai a partir da busca de melhores oportunidades. E isso pode ser, por exemplo, quando a gente volta, a galera de governador do Baladares, que foi nos Estados Unidos, e mesmo a gente vai colocar agora situações irregulares da Guatemala, por exemplo, que vão levar a galera a procurar melhores oportunidades de emprego. E, gente, não existe migrante ilegal. Porque migrar, mudar de local, não é ilegal. Isso está dentro da gente. É normal. Porque se você pensar, tá, tem um mapinha aí da fronteira dos Estados Unidos com o México. Será que um cachorro, uma onça, eles pensam, poxa, até aqui eu não posso migrar, aqui é o limite? Ser humano, gente, tem situações nos Estados Unidos que os filhos podem estudar nas escolas americanas, porque eles nasceram lá, eles ficam lá. Só que os pais não podem ver os filhos. Só que aí que está. Essa fronteira que está nos Estados Unidos não é que o Trump está construindo ela agora. Ela começou com George Bush pai. Você lembrou ali em 2000, 2010, eu não vou lembrar, teve uma novela muito famosa no Brasil, que deixou bem claro esse dilema e trouxe os brasileiros para dentro do jogo também. Então é interessante a gente pensar que é uma coisa que a gente escuta desde o começo. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou ganhar a vida, né, vou virar um Rockstar. Então, assim, nada mudou nesse sentido. O que mudou é a política enrijecida para os migrantes, porque as pessoas estão, querendo ou não, como uma internet está boa, porque eles estão fazendo esse controle. Porque com a instabilidade na América do Sul e na América Central, a ideia mesmo, gente, é a subida por busca de melhor oportunidade. Então alguém tem que frear aquilo para que não desestabilize essa situação. Então a gente tem ali o que foi, o que aconteceu recentemente, de que foram mandadas as crianças embora e chocou o planeta. Sim, é porque quando uma mãe ou pai leva a criança até a fronteira, ele pode pedir asilo político. E asilo político pode ser, vamos supor, a pessoa, ela corre risco de vida de acordo com a sua religião, a ideologia dele. A nossa religião também é vida. Exatamente. Ele pode chegar ali e até falar, olha, estou correndo risco de vida isso. E o que acontece? A corte americana vai avaliar. E durante esse processo, caso esse imigrante, ele ganhe o caso para ter o direito de ficar nos Estados Unidos, e durante esse período, a corte vai analisar se ele realmente teve ou não durante esse prazo. Só que em muitos casos, aquele que não tem uma criança, ou já é adulto, que já mudou para os Estados Unidos, vamos supor, antes da fronteira e foi deportado, às vezes a família está lá, às vezes criança e ele não. Então tem muito essa questão. E o Trump bate bastante nisso. Bastante mesmo.